Oi gente, tudo bem? Vídeo diferente aqui no canal hoje Porque isso aqui vai ser um vlog E o único vlog que eu fiz aqui Foi um estúdio vlog Mas hoje vai ser um vlog de verdade Eu fui convidada por um amigo meu Que estuda na Gato Pelípero Pra ir lá no rádio da Gazeta Falar um pouquinho sobre o meu canal no Youtube Então esse vlog vai ser pra mostrar pra vocês Essa pequena experiência E é isso, eu já escolhi meu lookinho Depois eu mostro melhor pra vocês E agora eu vou arrumar a minha cara Porque assim, velhíssima E o meu cabelo Hoje eu vou levar vocês comigo pra esse dia diferente Na minha rotina Então vamos lá A primeira coisa que eu vou fazer vai ser Dar uma tapeada na minha cara Então eu tô aqui nas minhas tronqueiras E vou começar A primeira coisa que eu vou fazer vai ser A primeira coisa que eu vou fazer vai ser E aí A primeira coisa que eu vou fazer vai ser E é isso, gente Make tá pronta O gloss eu vou passar daqui a pouco E o cabelo É só a gente fazer assim que ele tá Sop Esperar um pouquinho pra limpar aqui o borrado E tá pronta E tá pronta E o mais que eu vou fazer A gente fez A gente fez No Brasil Se lembra Já Já É É A repórter Do dia A gente vai fazer agora O detalhe O que ela conheceu pra gente Vambora Cheguei em casa, o programa foi muito rapidinho, teve tipo 20 minutos, acho que eu respondi 6 ou 7 perguntas, mas eu adorei o ambiente lá do rádio, é muito legal, é meio tenso assim, porque tem que entrar umas coisas tipo na hora que tem que entrar, aí fiquei um pouquinho tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Foi legal, vou deixar aqui algumas fotinhos que eu tirei e vou deixar aqui na descrição o link pra você ouvir toda a entrevista e vou rodar um trechinho dela agora. Vou te ensinar ó, qual é o seu canal? A gente fala agora sobre o canal Lele Ribeiro, o canal de variedades né, que a gente tem a idealizadora falando sobre vida estudantil, sobre literatura, moda e realmente a vida em geral, por isso que a gente recebe agora Letícia Ribeiro que dá o nome ao canal, Lele Ribeiro. É, Lele, e aí, como é que você tá? Como é que você anda cuidando do canal, anda fazendo, você anda ativa assim no canal ou não? Fazer um canal é bem difícil e agora começando o semestre da faculdade é um pouco complicado de pegar jeito no canal, mas aos poucos a gente vai entendendo melhor a rotina e já vai criando coisas pra botar. Vai se adaptando, não é isso? Olha, também gostei bastante, Letícia, parabéns pelo seu conteúdo e obrigado por ter vindo aqui falar com a gente, viu? Eu que agradeço, viu gente? E, calma aí, antes da gente finalizar, eu tenho mais uma pergunta, mais uma pra gente ir pra nossa saideira, tá preparada? Aham. Letícia, se você tivesse que recomendar pro nosso ouvinte um vídeo pra ele acessar agora, agora, pra ele conhecer o seu conteúdo e falar, nossa, agora eu vou acompanhar essa garota, qual que seria? Eu acho que seria 5 dicas pra um consumo mais consciente, porque não só é um tema legal, mas como ajuda o planeta e eu acho que esse é um vídeo bem importante pras pessoas assistirem. Olha, ela já me convenceu com isso, não sei você que tá acompanhando a gente. Maravilha, então, obrigado, viu, Letícia? Eu que agradeço. Esse qual é o seu canal de hoje. Oiê, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Letícia e se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu like e se inscrever pra ver mais conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau. Gente, o dia não acabou, ainda temos muita coisa pra fazer, tô indo pra faculdade agora, mas, cara, foi uma experiência legal, espero que todo mundo tenha essa chance algum dia. E é legal ver o meu canal em um lugar que não seja só o YouTube. Adorei. E vamos correr agora que temos faculdade para ir. Você apague de Brasil. Ele que compra meus livros, gente. Desparar contas, desparar faculdade. Comprar meus livros, por favor, obrigada. Letícia vai deixar todos os links aqui na descrição. Vamos ver. Eu ia me esquecer de encerrar esse vlog. Eu ia me esquecer de encerrar esse vlog. Porque tô tão cansada, tinha tanta coisa pra fazer. Já são, tipo, uma da manhã. E eu tô aqui agora organizando minhas coisas. Tirando as minhas coisas da mochila da faculdade. As coisas que... Não são na minha mochila da faculdade. Botar essas coisinhas no lugar. Que amanhã eu não tenho aula, sexta-feira. E aí fica tudo arrumadinho já pro fim de semana e pras minhas atividades de dias livres. Eu tô com sono, gente. Mas, assim, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. É... Não sei se eu vou botar isso no ar. Mas se vocês gostaram desse vlog, mais pessoalzinho, deixe seu like. Que é muito importante pra mim. E pode dar o seu dislike. Também é tão importante quanto o like. Mas se inscreve aqui no canal. É... Comenta se você quiser comentar. E é isso. A gente se vê no próximo dia. No próximo dia. No próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.